Então o brasileiro vive sem esperança. E você sabe, vereador, que a esperança que não se cumpre adoece a alma da pessoa. Então o brasileiro está... muitos ainda estão esperançosos, ainda estão com a espada desembanhada, mas começa pelos políticos. Por exemplo, quer ver um exemplo? Fundo partidário. Milhões e milhões e milhões de fundo partidário. Milhões de fundo partidário. Tem candidato a deputado que só ele pode gastar 2 milhões de reais sozinho. E o outro candidato, que é o meu caso, gasta 500 mil reais na marra, porque não dão nada. Então está tudo dominado. Quem pode mais, chora menos. Então, vereador, eu admiro, Vossa Excelência, que sendo empresário e tendo sofrido as agruras de ser um empresário, ainda tem esperança, ainda faz propostas, ainda apresenta projetos que são futuristas, infelizmente. Eu admiro esse tipo de pessoas como Vossa Excelência. Por quê? Mesmo tendo sido, muitas vezes, derrotado no seu negócio, Vossa Excelência levanta, sacode a poeira e vai em frente, porque acredita na força do trabalho. Eu acredito na força do trabalho. Eu não acredito, por exemplo, em bitcoins. Eu não acredito, por exemplo, nessas pirâmides, né, essas bobagens aí. Eu acredito, Vitão, na força do trabalho que Vossa Excelência exerce. Vai lá. Ficou bem de vida trabalhando ali, mas desde criança a gente sabe que o Vossa Excelência está bem, bem, é... Mas trabalhou muito pra isso. O manga, o manga, coitado. Tantos anos, né, trabalhando ali, vendendo carro direitinho, sofreu. Hoje está aqui exercendo um ótimo trabalho, né? Quem conhece a sua história sabe. Então, o brasileiro, infelizmente, vive sem esperança e, por isso, com a alma abatida, com a alma dolorida, adoecida. Você vai no médico... Ah, nós vamos no médico particular. Você fica três horas lá esperando. Você vai no PA. O pessoal que atende olha pro brasileiro com cara de nojo. Quando a pessoa chega doente, o cara já faz assim... Já vem com fingimento aqui. É assim que o povo está vivendo. Aí o povo vai... É... E qual que é? Você vai na prefeitura. Vai na prefeitura. Não, o PT não... Não, o PT não pode falar. O PT está certinho. O PT é o PT. O PT não... O Lula agora vai ter progressão, vai sair, né? Num dos processos, né? Isso, está certo. Não podemos falar nada do PT. É. O PT é diferente, né? O FIES Brasil, que lá em São Paulo foi um... É global o Brasil, né? Que foi um espetáculo, que foi a tábua de salvação pra diminuir as filas que o Haddad colocou. Aqui foi um inferno. Fecharam, expulsaram a empresa, quebraram tudo, entraram com o DPI. Fizeram um inferno aqui. E o povo tá lá na fila, cresceu de novo a fila. Entende? Era a doerineu. E lá foi plantado pelo... Pelo Haddad. Não, aí foi elogio. Ganhou prêmio. Ganhou prêmio. Aqui não prestou. Aqui foi um inferno. Infelizmente, o Pescine me causa uma admiração. Porque a maioria dos brasileiros estão aborrifidas. Não esperam mais nada, porque vive um jogo de xadrez. Quando pensa, sabe, um labirinto. Quando ele encontra um corredor longo, ele vai, graças a Deus. Na hora que ele vira, tem uma catraca lá que vira o contrário. Aquilo é um inferno. E assim começa no serviço público. Por exemplo, você vai na prefeitura, vai na prefeitura buscar atendimento. O pessoal reclama, fala que eu não gosto de funcionários. Não é isso não, irmão. Não é isso não. Você vai na prefeitura. A hora que você chega assim... São raros os funcionários que atendem a pessoa bem. São raros. Mas aí... Infelizmente, o projeto de boa excelência é futurista. Aqui não tem carro elétrico ainda. Tem um pouquinho. Mas quando chegar, ele vai custar uma fortuna. A energia vai ser mais cara se for pra carro. Você tem carro em carro que eu vou triplicar a sua energia. Você carrega a bateria de carro em casa, sim. Então, em vez de pagar a bandeira... Bandeira vermelha, você vai pagar a bandeira cor de maravilha, que é a mais cara. É a mais cara que tem... Ah, mas por que você abastece carro, meu amigo, aqui? Sabe por quê? Porque o combustível no Brasil, infelizmente, é indexador da economia. Quando não tem como aumentar a taxa, quando não tem como aumentar o imposto, o que eles fazem? Aumenta o combustível. Aumentando o combustível, aumenta passagem de ônibus, aumenta pedágio. É assim que acontece. Infelizmente, o brasileiro, infelizmente, ainda bate palmas pra política. Eu já vi como o político vem contra uma história, uma utopia, e todo mundo bate palmas. Sabe por quê? Porque o brasileiro tá cansado de viver nessas condições. E quando vem alguém prometendo tudo, falando que vai fazer de tudo, como eu já tenho visto por aqui, em período pré-eleitoral, eu já tenho visto essa conversa aqui. Estou no quinto mandato, tenho visto essa conversa. Período eleitoral, meu amigo, reinventam a roda, desafiam a lei da gravidade, fazem de tudo pra ganhar a confiança do povo, que vive desesperançado. O povo não tem esperança de nada. Nada, 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 nada. Porque o Estado faz questão de destruir o povo. Então, vereador, quero parabenizar a vossa excelência. Embora o projeto seja muito futurista, nós temos que crer no amanhã. E quem não aceita mudanças é inculto. Quando eu me referi à incultura de alguns, é porque não aceitam as mudanças. As mudanças que mudam a vida das pessoas. Que garantem... Não, desculpa, eu sei que não posso falar nada, né? Nós estamos vivendo num país que você tem liberdade de expressão. Aí eu falo, escuta, eu tô exercendo o meu direito. Mas também, olha a sua expressão. Olha, eu tive... É a minha, mas olha a sua opinião. E assim, a gente vai caminhando pra trás. Dois passos pra frente e três pra trás. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. A CIDADE NO BRASIL